Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Hoje, um sabadão, estamos aqui em Rondonópolis, marcando no painel 39 graus. E eu vim aqui bater um papo com vocês, algo que eu preciso muito fazer. Espero e por favor, peço por favor, que assistam o vídeo até o final, deixe seu comentário, por favor. Pessoal, muitas pessoas não entendem, então vamos esclarecer os fatos. Quando eu comecei com a rede social, quando eu comecei com o Facebook, depois veio o canal, e aí por último o Instagram, eu usava como um entretenimento, como algo do dia a dia que todo mundo usa. O meu canal foi feito no intuito, desde quem me assistiu lá no começo, porque que eu montei o canal, sabe que foi pra eu guardar as lembranças. Pra eu poder guardar um pouco do que eu fui, do que eu sou, e pra que quando eu não mais existir aqui nessa terra, as próximas gerações minhas possam ver um pouco do meu legado. Continua sendo esse o intuito até hoje. E aí tem pessoas, eu recebi um comentário essa semana, de um rapaz que disse assim, Ah, teus vídeos estão virando propaganda, e você tá rica, por isso que tá rica. E eu não sei aonde que a pessoa tirou esse rica, né, porque eu tô aqui trabalhando, batalhando todos os dias e mais. E por sinal, né, lutando, batalhando aí pra conseguir deixar minha casa do jeito que eu quero, né, agora nessas férias eu modifiquei o quarto, né, mas ainda falta muito, tem a sala, tem a cozinha, enfim, tudo fazendo aos poucos. Por quê? Porque eu junto o dinheiro, faço, aí depois eu paro, daí eu junto o dinheiro, faço de novo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe disso. E, testando a propaganda, pessoal, eu quero dizer o seguinte. Tem muita gente que pensa assim, ah, o YouTube dá um rio de dinheiro, né, ganha um rio de dinheiro. É, só pra vocês terem uma ideia, eu vou pôr aqui, eu vou pôr aqui pra deixar bem claro, assim, pra mostrar. O último pagamento que eu recebi do YouTube foi no mês de junho, 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 ou julho, uma coisa assim. Eu vou pôr aqui, vocês vão ver, vou pôr aqui na tela. Mas fazia três meses que eu não recebia nenhum. Por quê? Porque o YouTube ainda exige que você atinja uma, atinja cem dólares pra ele fazer o pagamento pra você. E eu não consegui atingir esses cem dólares, entendeu? Eu, durante uns três meses, eu levei uns três, três, quase quatro meses aí pra eu conseguir, é, em monetização, pra que viesse um pagamento pra mim. Então, o YouTube, em si, não me dá um retorno financeiro, da forma como as pessoas pensam. Se eu for contar pra vocês, esse é o valor que eu recebi, né, que eu demorei três meses pra receber, que foi de cento e poucos dólares. Deu seiscentos e poucos reais, porque o banco ainda desconta o valor, né, por causa da transação. Então, se eu contar pra vocês, isso daí não paga nem a minha fatura telefônica dos três meses que eu utilizo pra eu poder ter uma internet boa pra subir os vídeos. Ah, Vanessa, mas e por que que você, então, mantém o YouTube? Porque, como eu já disse lá no início, o intuito do meu canal é eu guardar as minhas lembranças. Sabem? Tipo assim, ele não me dá um retorno financeiro, da forma que se espera e da forma que os outros pensam. Mas, ele guarda as minhas lembranças, né, ele deixa registrado um pouco da minha vida. Aí, vamos falar de parceria, né, vocês viram aí que graças a Deus e graças a vocês, eu tenho a parceria hoje aí do Truquing, né, que é o Truquinha, que é o aplicativo feito pro caminhoneiro. Esse eu já tenho já faz uns dois anos. Eu tenho a parceria, né, graças a Deus e graças a vocês, eu fechei a parceria com a Fred Brás, que eu considero como a maior agenciadora de cargas do mercado do Brasil. E que eu sinto muito orgulho em fazer parte, em ser escolhida pra fazer parte, pra falar disso. Eu tenho a segue-truque, né, que é a cooperativa aí do seguro pro caminhão, né, desse caminhão assegurado, que é uma bênção na minha vida, uma bênção na minha vida mesmo. Como vocês viram aí no vídeo, a segue-truque foi a empresa que abençoou a vida do meu pai. E não tem nada, nada mais importante que me pague do que isso, né, o meu pai poder trabalhar e poder saber que o caminhão dele tá ali seguro. Então, é uma bênção que Deus colocou na minha vida, eu já falei pra vocês. E eu tenho, por último, agora eu fechei uma parceria com a Rede de Postos BR, que também me senti lisonjeada em, né, ser chamada pra divulgar uma rede de postos tão grande no Brasil inteiro e dentro de tantas pessoas, eles olharem pra mim. Foi uma honra. Pessoal, é, então vamos jogar limpo, né, eu gosto, assim, né, eu falei, cara, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso. Aí tem algumas pessoas que vêm e falam da propaganda. E eu acredito que quem tá aqui me seguindo é porque gosta de mim de verdade, porque acompanha meu trabalho, porque sabe do meu esforço e porque gosta do meu, do meu modo de ser. E eu acredito também que são essas pessoas que ficam contentes com a minha evolução e com o que tá acontecendo. Por quê? Porque esses valores extras que têm me entrado, que não é um rio de dinheiro, como pensam, mas que sim, me ajuda, abençoa a minha vida. Esses valores permitem que eu possa, né, pra ser bem sincera agora nas férias, foram esses valores que permitiram que eu pagasse uma parte da reforma do quarto lá de casa. São esses valores que muitas vezes eu, né, eu falo pra minha mãe, tipo, ó, tô te mandando tanto de dinheiro pra deixar aí guardado, se o Néo precisar de alguma coisa. Então, eu acredito assim, e são esses valores que estão me fazendo acreditar que um sonho meu tão esperado de ter o meu próprio caminhão chegue mais rápido, entendeu? Por quê? Porque eu tenho conseguido fazer sobrar um pouquinho, né, do meu trabalho, um pouquinho da minha renda. E esse pouquinho, ó, né, juntando de pouquinho em pouquinho, a gente faz acontecer. Então, eu quero dizer pra vocês assim, ó, primeiro, eu sou muito grata, mas muito grata mesmo. Por quê? Por que que tudo isso tá acontecendo na minha vida? Isso e tudo isso tá acontecendo na minha vida, primeiramente por causa de Deus, e segundo por causa de vocês, né? São vocês que fazem com que meu canal cresça, são vocês que fazem com que minha rede social cresça, e com que eu, né, acabe crescendo junto com isso. São vocês que fazem com que essas pessoas, elas venham me enxergar e querem que eu divulgue a marca delas. E através disso, né, muita coisa tem mudado, e pra melhor, e eu creio que vai mudar ainda muito mais. Por quê? Porque eu acredito num Deus grande, e foi isso que eu pedi pra Deus. Que Deus, né, me desse um rumo, e que Deus me ajudasse pra que amanhã ou depois eu conseguisse conquistar o sonho de ter no meu caminhão. Não vai ser um caminhão novo, pessoal. Não vai ser um caminhão zero. Não vai ser ninguém que vai me dar um caminhão. Vai, mas, sabe, mas vai ser o meu, assim, que eu vou poder, tipo, chegar numa semana e falar assim, Bom, agora tá na hora de eu carregar pra volta de casa, de eu carregar pra ir ficar perto do meu filho. Sabe, eu vou carregar por volta de casa. Vai ser a hora que eu vou poder chegar num, se Deus abençoe, Deus quiser, chegar num Natal, ano novo, e eu falar assim, bom, agora eu vou encostar o caminhão e eu vou, né, eu vou passar o Natal em casa com a minha família. Sabe, eu vou poder me programar pra isso, é isso que eu quero. Eu falo assim, gente, eu falo, sabe, eu tava conversando com o meu pai agora, esses dias eu falei pro meu pai, falei, pai, eu não quero ficar rica, não, pai. Eu não quero, né, se Deus abençar, né, Deus que se faça. Mas eu falei, mas eu tendo a minha casa ajeitadinha, do jeito que eu quero, mobiliada, do jeito que eu quero, me morar com o Léo, tendo um carrinho na garagem, tendo um caminhãozinho pra eu trabalhar e tirar as despesas da casa, e tirar a, né, pagar o estudo do Léo, em poder ter uma vida confortável com o meu filho, tá longo de bom, entendeu? É isso que eu quero. Então, pessoal, eu tô jogando limpo com vocês, porque muitas pessoas vêm e criticam, e eu acredito que nessas horas seriam as horas das pessoas que gostam de mim de verdade, elas ficarem contentes, porque estão surgindo, né, estão surgindo essas parcerias, e através dessas parcerias está sendo abençoada a minha vida. E é um dinheiro extra que me entra, e é um dinheiro extra que tem feito, tipo, tem me ajudado a caminhar mais rápido pro meu sonho, entendeu? Então, é isso aí. Eu quero pedir desculpas a quem não gosta, sabe, mas eu quero dizer assim, que eu tenho certeza absoluta que quem gosta de mim, quem acompanha o meu trabalho, quem sabe do meu esforço, e quem sabe do meu sonho, e sonha junto comigo, e pede a Deus pra que realize, né, que Deus me ajude, eu tenho certeza absoluta que tá contente também. Tá bom? Obrigada, coração. Obrigada mesmo, mesmo, sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Mas, é... É isso aí, tá? Eu queria só esclarecer isso daí, porque eu achei que era importante esclarecer, é importante falar, né, e tem muita coisa aí que eu publico, tem muita coisa aí que eu compartilho, que eu não ganho nada pra isso, mas que eu faço porque eu tenho certeza absoluta que a pessoa merece, que o lugar merece, e que Deus abençoa, entendeu? Então, é isso aí. É um, né, um dando a mão pro outro, um ajudando o outro, e todos crescendo juntos. Tá bom? Beijo no coração, e se puderem aí, quem é, né, quem gosta de mim aí, puder ir lá nas redes sociais dessas pessoas que eu falei aí, que estão abençoando a minha vida, né, dessas empresas, vai lá, agradece por mim, porque tenho certeza absoluta que tudo isso tem vindo pra bem. e que mais cedo do que vocês imaginam, mais cedo do que eu imagino, tenho certeza absoluta que Deus vai fazer algo aí e as coisas vão mudar. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, e tudo de bom.